Para cá é aqui no epicentro. A gente vai lá para a cidade depois. Estou indo iminizado. Bala aqui na esquerda. Eu sugiro que o sujeito se encontre aqui. Tem a minha alma. Comigo já. Comigo, venezário. Está rochando. Cai. Um tiro, um tiro, venezário. Muito miado. Estou indo. Deixa eu subir, deixa eu subir. Boa, 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 boa. Tá, relaxa. Calma. Estou bem a life. Tenho nenhum. Ofereço um gin de fuel. Tem bala aqui. Caralho. Boa. Calma. Calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Entra, entra na casa, entra na casa. Pô, venezário. Tá muito cara aqui. Estou de tarado aqui o cara agora. O que é isso? 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 Os Exatos Boa, 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 jogou muito. E aí, não abre. Muito estranho isso aqui. Ronda 4. Começando o countdown. Acontece suas localidades. Vamos lá. Gravelando. Gravelando. Olha a Krabi aqui. Tu não gosta? Tá de long ball. Deixe o experimento começar. Tá onde é esse doente? Tá rochando em mim, eu acho. Tá de devotion. Puxa um. Derrubou uma boteca. Tem um já, tem um no meu gás, tem um no meu gás. Tem um no meu gás aqui. Boa, só tem um. Tá, relaxa. Só tem esse aqui. Tá na meadinha, tá na meadinha, tá na meadinha. É isso, porra. É, moleque, papo. Primeiro ranqueadinho, hein? Jogamos muito, Vinizada. Tá bom. Doze killzinha de cria. Tchau. Selector. Tchau. Tchau, gente. Tá bom.